Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí de Samurai War 5 Bora continuar aí Manda um show aqui Pra ver o primeiro episódio do capítulo 6 Que ele já não abriu mais, não sei porquê Não sei se tem que colocar alguma coisa aqui ou se vai depois disso aqui abrir alguma coisa Vamos ver né Parima ou平定した信長だったが,光秀との間に溝が生まれ,光も姿を消してしまう 近しい者が離れ,渦中で孤高の存在となるも,信長はその歩みを止めることなく,半島拡大を押し進める そのさなか,東国の抑えとなっていた徳川家で,無本騒動が勃発 瀬名が責任を負って命を落とした 悲嘆から立ち直った家康は,無本騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく,信長に協力を要請 信長は新たに従者に加えた安家とともに,自ら大軍を率いて出陣した 信長編第6章 諸行 高天神城の戦い 高天神城の戦い Obrigado por assistir 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 Marca lá em cima, meu filho, vai para baixo Marca lá em cima, meu filho, vai para baixo Marca lá em cima, meu filho, vai para baixo Marca lá em cima, meu filho, vai para baixo Próximo dia Não é isso? Eu sempre venho, Watkins! Você estava me sentindo? Là? Tive que não! Não é isso, não é? O que você está me sentindo? Você está me sentindo? Você está me sentindo? Você está nos sentindo? Vem me! Você está me sentindo? O que é isso? 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 O que é isso?